Olá, gente! Estamos de volta. Eu sou Milena, professora de ciência, acompanhando vocês nessa disciplina. Estamos de volta mais uma vez e hoje vamos começar com chaves de ouro. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar do filo cordata. E para fazer parte desse filo tem que ter como características que a gente vai entender agora, tem que ter o tubo nervoso dorsal. Para gente entender melhor o que aqui é dorsal, seguinte, quando a gente fala ventral e frente, dorsal é atrás, nas costas. Então o cordato, ele tem esse tubo nervoso dorsal, ou seja, nas costas. Ele tem também a notocorda, que é um bastão flexível, firme, que está presente na fase embrionária. Esse notocorda, essa notocorda, ela vai dar origem ao tubo nervoso e também ao tubo digestório, posteriormente. Tem também as fendas farigianas, que é um conjunto de aberturas, que nos aquáticos, eles vão dar origem às brânquias, que é por onde esses animais aquáticos respiram. Eles fazem as trocas gasosas, né? O gás carbônico, oxigênio. Já nos terrestres, elas vão desaparecer, elas vão se fechar depois dessa fase embrionária. Os cordados, eles têm também cauda, né? Que depende muito do ser, do indivíduo que a gente vai estar falando, dentro desse filo. Depende do hábito de vida que eles têm. Então alguns, essa cauda tem a função de natação, que é o caso dos animais que vivem na água, que são os filocordados aquáticos. Algumas, a cauda serve para apoio, outros para ataque, outros para defesa, outro para aprender algum objeto ou então algum alimento. E o filocordata, ele é dividido em protocordado, urocordado e cefalocordado. Os protocordados são aqueles que não têm coluna vertebral. No caso dos urocordados, cefalocordados, eles são céssicos, é uma característica marcante dos urocordados. Os cefalocordados, que é, eles, que eu coloquei aqui alguns, um exemplo dele, que é o anfiox, que a gente pode dar uma olhadinha aqui na figura, eles são marinhos, tem os cirros bucais, que é na boca, e também tem os vertebrados, que é o grupo que a gente faz parte desse filocordata. Os vertebrados, ou craniatas, que é o outro nome para esse subgrupo, eles têm endoesqueleto, o que que significa? Esqueleto interno. Lembra quando a gente falou do inseto? Os insetos, os crustáceos, eles tinham exoesqueleto, ou seja, o esqueleto fora. O endoesqueleto já é uma característica marcante dos vertebrados, ou seja, o endoesqueleto interno. Eles têm, dentro dessa, do endoesqueleto, existem as duas subdivisões, que é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O que que é o axial? Se refere ao crânio e a coluna vertebral. E o apendicular são as nadadeiras, as asas, pernas e braços, de acordo com o tipo de indivíduo que a gente está falando. Então, cada um tem a sua adaptação, de acordo com o seu habitado, de acordo com o seu modo de vida. Então, alguns possuem nadadeiras, que são para nadar, alguns asas, que é para voar, então, para outras funções. E, como é o nosso caso, o caso dos macacos, eles têm pernas e braços, ok? Tem os agnatos. Agnatos significa A, não. Agnatos, mandíbula. Então, são os grupos que não têm mandíbula. Esses animais, eles são vertebrados primitivos, ou seja, não são desenvolvidos ainda. Eles não possuem mandíbula, como eu falei. O esqueleto é cartilaginoso. A gente vai ver que tem uns que são ósseos. E o corpo é cilíndrico e alongado. Exemplo, peixes bruxas e as lampreias. E os peixes, quais são as características deles? Eles são cartilaginosos, ou seja, o esqueleto é cartilagem também. São carnívoros, mandíbula desenvolvida. Isso é muito importante no modo de vida do peixe, principalmente o predador, porque essa mandíbula desenvolvida vai ajudar ele a aprender bastante a caça, né? São os exemplos dos tubarões, os cações, arraias e as quimeiras. As quimeiras e arraias são bem parecidas, mas têm diferenças, ok? E tem os peixes ósseos, que é os peixes que possuem já o esqueleto ósseo, diferente dos cartilaginosos. Os exemplos, o baiacu, cavalo marinho, embora muitos agora estejam se surpreendendo, mas acreditem. Cavalo marinho é um peixe, hein, gente? O robalo. E tem o grupo dos tetrápodes, que o próprio nome está falando, tetra-4. Lembra quando o Brasil foi tetracampeão, que a gente, todo mundo aprendeu o que é tetra-4? Tetra-4 podes-pés. Então, são aqueles grupos dos cordatos que possuem quatro patas, ou seja, quatro, duas pares, né, de membros. É o caso dos anfíbios, as aves, os mamíferos, que é o que a gente, inclusive, faz parte. Então, hoje a gente falou dos filos cordatos nas suas características gerais. A gente ainda vai falar com mais detalhes de cada grupo, certinho? Então, mas, hoje a gente entendeu melhor as características dos protocordados, os urocordados, os cefalocordados, vertebrados, né? E dos grupos agnatos, peixes e os tetrápodes, né? Lembrando que aqui são as subdivisões desses filos, ok? Protocordados, que são aqueles que não possuem coluna vertebral, urocordados, que são aqueles que são os césis. E os cefalocordados, que são aqueles que possuem a coluna vertebral, vertebrados, ucraniatos, que são aqueles que a gente faz parte e que a gente vai aprender com detalhes sobre cada um deles. E a gente usou como referência dessa aula o nosso caderno do futuro. Então, tá, gente? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau!